A minha primeira vez não foi muito legal, apesar de ter sido no meu quarto, foi na minha casa, quando meus pais viajaram, eu fiz uma festinha lá, eu tinha 14 anos, e levei um cara que eu gostava a maior cota, eu fiquei com ele 9 meses, eu era apaixonada por ele, aí ele começou a corresponder e falar que gostava de mim, e tal, 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 e eu, idiota, acreditei, e um dia eu fiz essa festinha, ele foi lá em casa, falou, nossa, como eu te amo, eu falei, nossa, eu também. Aí a gente foi para o meu quarto, a gente estava muito louco, e rolou, doeu, doeu bastante, foi no som de uma música que eu gostava muito, que na época era Hey Dare Delilah, que era aquela Hey Dare Delilah, don't you worry about the distance, na, 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 isso foi bonitinho, mas aí a gente transou, doeu, ele vazou da minha casa, e ele começou a namorar outra menina, tipo, logo mais, tipo, logo depois, ele nunca mais ficou comigo depois disso, então aquela expectativa de 14 anos que eu tinha, de pegar um cara que eu era apaixonada e transar e tal, foi péssima, tipo, eu fiquei bem chateada depois, hoje em dia eu estou muito feliz de ter perdido o jovem, a virgindade, ter aprendido muito, ter muita experiência, mas foi isso. E aí